A vida é um beijo Só não quero no pescoço Quero, não quero, não quero, não quero, não quero Quero no bico do peito Num lugar que não tem osso É pra quando eu fiz cavalo Me lembrar que já fumou Doer Sacarava carregando pro cagado Ah, pessoal, eu tô soltei bem, mas por isso que Eu vou dizer pra vocês que eu fiz o meu solteiro Que assim Meu cavalo E minha mulher Morreu Todo o mundo Do cavalo E tive pena Da mulher Tinha alegria E roda Um cavalo Um edifício Mulher Se tem na bacia E É verdade, carro Quem é que tá ruim e tá solteiro? Quem é que tá solteiro? Quem é que tá solteiro?